Professor Léo Matos, deputado federal, digite 1, 2, 3 e 4, vamos com firma geral, vamos com firma geral. Professor Léo Matos, deputado federal, digite 1, 2, 3 e 4, vamos com firma geral, vamos com firma geral. 1, 2, 3, 4, professor Léo Matos, vamos com firma geral, vamos com firma geral. 1, 2, 3, 4, confirmam, 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 confirmam. 1, 2, 3, 4, confirmam, confirmam, confirmam. Saúde e educação, vai fazer revolução Coragem pra mudar, combate a corrupção Digite um, dois, três e quatro, para o Léo se eleger Se você votar nele, está votando em você Transparência no mandato, é o povo no poder Defende concursos públicos e o emprego pra valer Segurança, esporte e lazer Professor Léo Matos, deputado federal Digite um, dois, três e quatro, vamos confirmar geral Vamos confirmar geral Professor Léo Matos, deputado federal Digite um, dois, três e quatro, vamos confirmar geral Vamos confirmar geral Um, dois, três e quatro, vamos confirmar exato Vai segurar Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Confirma, 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 confirma Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Confirma, confirma, confirma Saúde e educação, vai fazer revolução Coragem pra mudar, combate a corrupção Digite um, dois, três e quatro, para o Léo se eleger Se você votar nele, está votando em você Transparência no mandato, é o povo no poder Defende concursos públicos e o emprego pra valer Segurança, esporte e lazer Um, dois, três e quatro Professor Léo Matos, vamos confirmar exato Vai segurando Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Confirma, 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 confirma Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Confirma, 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 confirma Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Confirma, 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 confirma Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Confirma, confirma